Rapaz, assunto é só Você vê, a capivara não é mansa não, ela só estava ali descompromissada da vida né Não chegue não Rapaz, um dos bichos que eu mais tenho medo da natureza é a capivara Por Deus do céu Capivara é um bicho muito traiçoeiro rapaz Você vê, tá mansinho assim né É de um segundo o outro assim Ela avança no seca aqueles dentão daquele tamanho e te arranca um naco de carne Eu já contei causa aqui, eu tenho um amigo que tem uma cicatriz Um nacão de carne assim, uma bolota Ele tem aquela doença que não cicatriza direito e fica aquelas bolotas feias cicatrizadas Bem nas costas de uma capivara Mais ou menos nesse estilo aí Chegando perto de capivara e faz aquilo e faz o outro A capivara avançou nele Ele tentou correr, ela Mordeu assim nas costas dele, arrancou aquele pedaço de carne E ficou Esse bicho é traiçoeiro demais De uma hora pra outra ele endóida Não dá pra confiar não Até a próxima